O cara foi assaltado antes do almoço, quando ele saiu do restaurante ele foi assaltado de novo. O cara acabou sendo assaltado cinco vezes em um dia. Eu conheço esse cara, ele me assaltou já também. Pois é. Opa! Traz uma gelada pra gente, por favor? Vamos beber que não tá fácil. Não tá fácil, não. Você tem que tomar aquele suquinho de cevada porque é só bebendo, né? É, vamos beber, cara. Esse país tá foda. Não dá mais, não. Ninguém se mexe nessa porra! Ninguém se mexe nessa porra! Porra! Fica aí! Fica aí! Caralho! Você viu que roubaram um bar aqui no bairro? Assaltaram o bar! Agora! Se o que fosse um país sério, esse cara tava todo na cadeia, todo mundo preso, aquela corja. Você viu? O gato espirrou e caiu do sofá. Cara, você já se inscreveu no canal do Amada Foca? Só tem maconheiro e homossexual.